O que é Portugal? Portugal, eleito pelo quarto ano consecutivo, o melhor destino da Europa na edição 2020 dos World Travel Awards. Um país de grande diversidade paisagística e um extraordinário património cultural, onde a tradição e a modernidade se fazem em constante harmonia. De entre as demais ofertas de turismo que o país oferece, destaca-se o seu turismo de sol e praia ao longo de mais de 970 km de costa de norte a sul, com fantásticas praias banhadas pelo Oceano Atlântico. No entanto, os galardões sucessivos atribuídos ao país escondem uma realidade que muito tem vindo a preocupar a comunidade científica. A erosão costeira A erosão costeira A erosão costeira é um processo que ocorre ao longo da linha de costa, atingindo promontórios, costões rochosos, falésias e praias. É provocada pela ação das águas no mar, que atua sobre os materiais do litoral, modificando-os através da sua ação química e mecânica. É fundamentalmente um processo natural, decorrente de um balanço sedimentar negativo, para o qual contribui um clima de agitação marítima extremamente energético. Os ventos, as marés e a agitação marinha são, portanto, considerados os principais agentes erosivos da orla costeira. No entanto, existem outras causas que amplificam os processos erosivos e que se relacionam com a atividade humana, como a intervenção antrópica nos leitos dos rios, com a construção de barragens que impedem os sedimentos de se deslocarem para a zona costeira, a extração de areias de rios e estuários para a construção civil, a descontrolada pressão urbana e turística na zona das praias e lunas, a elevação do nível médio do mar como consequência das alterações climáticas e do desgelo de glaciares e calotes de gelo continentais, e a implementação de obras pesadas de engenharia costeira, implantadas para defender o litoral, como é o caso da construção dos porões, que interrompem o trânsito litoral de areias e provocam a acumulação de sedimentos de um lado dos porão e défice do outro. O mar revolto que fascina os mais curiosos em períodos de entempérie e convida a banhos os veraneantes atraídos pelo nosso litoral, é o mesmo mar que tem vindo a engolir dezenas de praias da nossa costa. Em Portugal, estima-se que mais de um quarto da zona costeira continental é afetada por intensos fenómenos de erosão que resultam num recuo acentuado da linha de costa e no emagrecimento das nossas praias. Há mesmo quem especula que as praias que hoje reconhecemos estão a desaparecer, e as evidências sugerem. A Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito do programa COSMO, estima uma perda de território costeiro de mais de 13 km² nos últimos 62 anos. Um dos casos mais paradigmáticos de erosão costeira no nosso litoral verifica-se no troço costeiro a sul da Figueira da Foz, entre a Cova Gala e Lavos, no qual mais de 80% das praias se encontra em processo de erosão. Destes, 66% são categorizados como em situação de erosão severa ou erosão extrema. Na última década, o mar avançou mais de 50 metros de praia, deixando particularmente vulneráveis as populações locais, habitações, famílias, comunidades de pescadores, o comércio local e importantes infraestruturas, tal como o Hospital Distrital da Figueira da Foz implantado junto à linha de costa. Face à preocupante situação, no último verão, a Praia da Cova Gala, outrora muito procurada por banhistas e praticantes de desportes náuticos, viu a sua utilização balnear suspensa, por forma a garantir a segurança das pessoas no local. Paradoxalmente, e a norte do esporão com um comprimento superior a 400 metros, a Praia da Figueira da Foz é considerada o maior areal urbano da Europa. Continua a crescer a um ritmo de 40 metros por ano e a afastar o mar da cidade. O problema relaciona-se sobretudo com a implementação dos esporões, que provocam a acumulação de sedimentos a norte e o aumento dos processos erosivos nas praias a sul do Mondego. É óbvia a complexidade e a fragilidade das nossas zonas costeiras e a sua suscetibilidade a processos de erosão, cujos impactos vão muito além da perda de território e de parte do património natural e cultural português. A erosão costeira tem vindo a ameaçar valiosos ecossistemas, o que poderá resultar na invariável perda de habitats naturais, considerados refúgios de uma importante biodiversidade marinha e costeira. Por outro lado, os processos de erosão colocam as comunidades que habitam e trabalham nas zonas costeiras numa situação de risco e de crescente vulnerabilidade física, social e económica, ameaçando levar-lhes as suas raízes, história, identidade, modos de vida, relações, costumes e tradições, como a nossa centenária Artexávega, deixando-lhes no horizonte a possível relocalização das suas habitações e atividades e o abandono de toda uma vida edificada à beira-mar como fuga ao perigo imposto pela violência do oceano. É também inegável o brutal impacto da erosão costeira e seus pesados prejuízos em alguns dos setores estratégicos da economia portuguesa. Particularmente no setor do turismo e recreio costeiro, fundamental para a geração de riqueza e emprego em Portugal. No setor das pescas e aquicultura, empurrando as nossas comunidades pescatórias para situações de uma grave vulnerabilidade socioeconómica. No setor energético, ao perdermos um importante potencial para a produção de energia eólica e energia das ondas. E ainda no setor agrícola, pela crescente exposição dos nossos solos ao risco de processos de salinização, o que poderá transformar áreas anteriormente férteis em áreas irremediavelmente degradadas. As atuais projeções relacionadas com os processos de erosão não são animadoras. Parece certo que as incursões do mar vão ser cada vez mais violentas e mais frequentes, levando-nos a refletir na vulnerabilidade socioambiental e injustiça climática às quais as nossas comunidades costeiras estão particularmente expostas e na real eficácia das medidas que têm vindo a ser implementadas para defender o nosso litoral, a médio e a longo prazo. Por isto, cabe colocar urgentemente em debate a implementação de estratégias de adaptação à erosão compatíveis com os ecossistemas costeiros e com a conservação da natureza e a relocalização de comunidades costeiras em risco, de uma forma justa e solidária, considerando criteriosamente os seus impactos nas populações, como a potencial perda de empregos, fontes de subsistência, de valores identitários, de histórias de gerações e o inevitável luto por toda uma vida perdida, outrora construída sob o mar. A problemática da erosão na nossa orla costeira não é exclusiva da comunidade científica e dos decisores políticos. Cada um de nós deve ter um papel ativo na gestão integrada da zona costeira, ao valorizar o património natural e paisagístico do país, compatibilizar a utilização da zona costeira com a conservação da natureza e os valores da paisagem, e tomarmos definitivamente a ação climática, ao adotar práticas ambientalmente éticas e sustentáveis, a fim de fazer frente à atual emergência climática e aos riscos que lhe estão associados, tal como o da erosão costeira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto